Vamos começar aqui, vamos de olho aqui então direto para o Bitcoin, comentando aqui para vocês sobre o fechamento semanal que foi muito bullish, então realmente eu estava de olho aqui no fechamento semanal ontem para o Bitcoin, agora a questão toda é essa, vamos segurar aqui acima dos 48 mil dólares, esse é o ponto chave na minha opinião para o Bitcoin, 48 mil dólares é o ponto que o Bitcoin precisa segurar, eu não quero ver o Bitcoin agora começar a perder os 48 mil dólares, se não realmente eu vou ficar tenso aqui nessa região, só que no curtíssimo prazo tem algo que a gente tem que prestar atenção aqui em tempos gráficos menores para o Bitcoin, e realmente a região dos 48 mil dólares é a zona que a gente tem que segurar, mostrar força aqui, não perder essa região, reteste nos 48 mil dólares, tem que mostrar força e segurar nessa zona para a gente poder buscar novos patamares para o Bitcoin, outro ponto importante, é bom ficar ciente também aqui no semanal, é realmente essa divergência no RSI também, então aqui a gente tem uma divergência pequena no RSI, bem pequenininha aqui, muito pequena, ou seja, fechamento dos semanais anteriores aqui, com o Bitcoin fazendo essa pequena divergência no RSI também no semanal, então é importante acompanhar isso aqui agora, a gente fazendo topos mais altos aqui, com essa divergência semanal acontecendo aqui, então é um ponto de atenção também para vocês aí, mas vamos olhar aqui Bitcoin no curtíssimo prazo, nessa regiãozinha, eu quero ver aqui nos tempos gráficos menores, que é um ponto que eu estou de olho aqui agora para ver o que vai formar nessa região, porque tempos gráficos menores pode dar pista para vocês, 4 horas, qual que é o ponto importante de 4 horas aqui na minha opinião? Na verdade não, na verdade mais o diário aqui, eu quero ver, né? Vou achar o diário aqui, o diário é a questão desse fechamento de candles aqui, tá pessoal? Importantes. A gente fechou aqui, ó, não conseguiu perder a região dos 51600, essa zona aqui eu considero crucial aqui para o Bitcoin no diário, tá? É bom ficar de olho aqui então nessas duas zonas, inclusive essa zona aqui também que o Bitcoin está rompendo aqui agora no diário, né? Tem que ver aqui como vai ser essa região dos 52200 aqui mais ou menos, tá? Então o diário são os pontos importantes. Aqui no 4 horas, pessoal, em tempos gráficos menores, que eu estou mais de olho na verdade, é uma formação, tá? Uma possível formação aqui nessa zona aqui que pode, a gente pode ficar um tempinho aqui dentro, tá? Um padrão, talvez um padrão de distribuição no Bitcoin, tá? Então tem que ficar de olho aqui agora para ver o que vai formar nessa região. Bitcoin lateralizando aqui agora pode ficar um pouco perigoso, a gente achou aqui agora, né? Uma região aqui, uns topinhos aqui nessa região e um fundo aqui nessa zona também, tá? Então bem possível a gente ficar aqui fazendo rompe o topo, perde o fundo, né? Rompe de novo, então tem que ver aqui, você vai formar um padrão de distribuição enquanto o Ethereum e altcoins podem dar o showzinho aí, tá? É o que eu estou imaginando para o Bitcoin. Na verdade, está imaginando isso aqui bem antes de acontecer, né? Acabei perdendo aí, na verdade, trade long no Bitcoin anteriormente, esperando um pouco uma movimentação desse tipo aqui, mas acabou que aconteceu o carnaval, não operei, fiquei de fora do mercado, acabei não acompanhando mais, tá? O que é um padrão de distribuição de Wecoff, né? Para quem não sabe, a gente tem vários modelos aqui, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. A gente acaba bliscando fundo, rompe topo, desrompe de novo, então tem que ver o que vai formar aqui, tá? Eu estou acreditando que vai formar algo como isso aqui, tá? Para o Bitcoin, a gente está no caso ainda, bem no começo ainda, a gente pode ficar um tempo lateralizando aqui, buscando romper topo, romper fundo, né? Formando um padrão clássico de distribuição, tá? Então para mim isso aqui leva um tempinho no Bitcoin, tem que ter paciência aqui agora. Um ponto importante também são os gaps da CME, tá? O gap da CME a gente tem um gapzinho aqui na região dos 48 mil dólares, tá? 48 mil e até os 47 mil e 800 aqui, tá? Temos um pequeno gap da CME nessa região, tá? Então se o Bitcoin formar um padrão de distribuição nessa região aqui, tá? E perder a região dos 51 mil dólares, é bem possível a gente ir lá para os 47 mil e 800, tá? 48 mil dólares, fechar esse gapzinho da CME aqui. Obviamente ficaram mais gaps abaixo que não foram fechados, esses gaps aqui não foram fechados, ó, nessa região, tá bom? Então deixamos pontos aqui importantes, esses gaps é bom anotar porque são pontos de liquidez. Lembrando que a CME está com o Open Interest bizarramente alto, tá? Está extremamente alto o Open Interest da CME, como a gente nunca viu antes, quase 7 bilhões de dólares. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O Open Interest do Bitcoin está extremamente elevado, tá? A gente está em patamares históricos aqui, ó. Patamares históricos de topos anteriores, tá? E a CME, cara, está com quase 7 bilhões de dólares de Open Interest, tá bom? Eu ainda não consegui plugar o Open Interest da CME no meu Trade System aqui, tá? Inclusive estou cobrando o pessoal lá da Coinalyze para poder colocar isso aí no Coinalyze para poder analisar junto o Open Interest da CME, tá? Então realmente temos esse gap da CME nos 40 mil dólares, um sinal de fraqueza que pode levar o Bitcoin a testar os 40 mil dólares, que para mim, vamos ver, seria extremamente saudável testar essa região, tá? Porque foi uma zona que a gente teve que rompimento, fez um rompimento aqui. A gente fez esse, entre aspas, pivô de alta aqui no Bitcoin, ó. Então rompemos os 40 mil dólares, que é a zona importante. Então ao meu ver aqui, se a gente fizer uma distribuição, um reteste nessa zona aqui dos 40 mil dólares pode ser uma possibilidade, tá? Então se formar esse padrão de distribuição, que eu acredito que vai formar ali, inclusive pegando liquidez acima dos 53 mil dólares, para testar os 48, tá? Acho que seria importante. Daí sim a gente pode ver se a gente vai continuar essa alta aqui, ou então fazer aqui, né? Uma correção, um pivô de baixa aqui, tá? Em tempos grafos menores, tá bom? Então ao meu ver aqui, no curto prazo, para o Bitcoin, custou de olho isso, né? Um possível padrão de distribuição, com reteste nos 48 mil dólares, tá bom? Olhando aqui pontos de liquidez no Bitcoin, então. Olha só, aqui na Binance a gente tem liquidez, aqui tem a região de 53.132, em relação aos pools, né? As pools da Binance, a gente tem liquidez. Então essas regiões aqui, pessoal, onde tem liquidez, eu estou de olho aqui, inclusive para entrar uma operação vendida aqui, tá? Porque com baixa alavancagem. Eu não quero fazer alavancagem alta aqui, não. É, porque eu acho que o Bitcoin está bem esticado, a gente, se eles romper para cá nessas regiões aqui, possivelmente, seria para pegar liquidez para formar um padrão de distribuição aqui, tá? Talvez romper esses topinhos aqui agora, para depois romper os fundos aqui. Possivelmente fazer uma parcial aqui abaixo dos 51 mil dólares, tá? Então é a minha estratégia aqui no momento. Vou olhar aqui a liquidez também do High Block, em termos do Hitmap, a gente tem liquidez aqui na região forte dos 53 mil, até as 53.600 aqui, tá? No curto prazo. Depois abaixo aqui, nos 50 mil dólares, e lá nos 47 mil dólares temos liquidez também, tá? Inclusive, eu botei algumas ordens aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, botei aqui uma ordens pequena, que é a região dos 53.157 de short aqui no Bitcoin, tá? Pequena a ordem, porque como a gente tem alavancagem baixa, 10 vezes alavancagem, tá? Alavancagem baixa, eu considero para mim, porque 10% de subida para o Bitcoin, eu acho que é um pouquinho inviável nessa região aí, tá? Então, para mim, não coloquei stop nessa região, ou você pode fazer isso aqui, ou você pode esperar, então, o Bitcoin fazer o seguinte movimento, tá? Essa aqui é uma operação mais arriscada, tá? Baixa alavancagem, etc. Se você quiser alavancar mais, se você quiser fazer uma operação maior, na minha opinião, a estratégia melhor seria esperar o Bitcoin fazer esse cumprimento, deixar um volume aqui assim e voltar para esse rendezinho aqui, ó. Voltar para esse rende, você bota stop colado na região que ele deixou, no caso, essa sombra. Lembrando, pessoal, se você quiser também usar a corretora aqui, você pode ter taxas baratas para você operar o Bitcoin e também bônus aqui, bem interessante, você pode usar a corretora Prime SBT também, tá? Então, eu vou deixar para vocês o link abaixo da descrição e comentário fixado aqui abaixo do vídeo. Cria sua conta, leva um segundo aí, tá? Realmente, se você não curtir a corretora, dá para operar bastante coisa aí, Bitcoin e criptomoedas. Aí também, índices, commodities, bastante coisa. Taxas extremamente baratas, tá? Aplicativo de celular, vocês vão gostar, com certeza. Realmente, taxa até de funding é barata, tá? Você pode operar além de criptomoedas, índices, commodities, forex, etc. Copytrade também e melhor bônus do mercado, tá? Então, cria a conta de vocês aí, vou deixar para vocês aqui, inclusive, no chat, para vocês criarem a conta de vocês, já deixe criado aí e vai ter também sorteio. Vamos fazer sorteio hoje, então. Vamos fazer sorteio hoje para vocês aqui de cupom, tá? Vou botar 60 dólares de cupom para vocês aqui hoje, de margem, para operar aqui, para você conhecer a corretora, tá? Bitcoin. Vamos puxar aqui o Open Interest para vocês dar uma olhadinha. Olha só como a gente tem suporte aqui, pessoal, tá? Muito suporte aqui nos 48, 48 mil dólares. Até a região aqui dos 44, a gente tem muito suporte do Open Interest, tá? Então, ou seja, essas aqui são pessoas que estão presas aí abaixo, tá? Possivelmente, tá bom? Que possivelmente não foram liquidadas ainda. Inclusive, no curto prazo aqui, ó, estamos aumentando o Open Interest aqui nessa região, tá? Tem um ponto importante, ao meu ver, aqui, né? Canalzinho, pessoal, canais, canais, muitos canais. Vamos trazer um canal aqui no Bitcoin, ó. Bem interessante essa região. O Bitcoin está no meio, na parte de cima desse canal aqui agora, testando, ó, tá? Na parte importante desse canal aqui, que eu considero é importante, o canalzinho do Bitcoin nesse momento, tá? Testando uma região importante aqui, sem muita liquidez acima, tá? Então, esse é um ponto importante, estou de olho. Então, para mim aqui, ó, resumindo, traçar para vocês essa linhazinha de baixo aqui, ó, tá? Tendência. Que seria importante o Bitcoin, talvez, voltar a testar aqui essa linha de tendência aqui agora, tá? Poderia levar o Bitcoin a testar aqui de novo os 40 mil dólares, não seria de outro mundo. Temos outra linha de tendência aqui, no curto prazo, que é essa aqui, ó, que o Bitcoin pode voltar a testar também, tá? Que seria a região, possivelmente a região aqui dos 47, 48 mil dólares, tá? Se perder essa região dos 47, 48 aqui, ó, a gente pode testar essa linha de baixo, tá? A linha de baixo. Daí levaria o Bitcoin, possivelmente, os 40 mil dólares ou abaixo aqui também, tá? Vamos falar sobre o Ethereum aqui agora sim. O Ethereum, cara, o Ethereum está bastante bullish. O Ethereum, para mim, não buscou nem aqui Fibonacci, ó, desse topinho fundo. Não precisa também, né? Mas ele já não buscou muito Fibonacci aqui, então, ó, bem longe do Bitcoin. Está buscando 50% de Fibonacci nesse momento, tá? Deixa eu puxar aqui melhor esse gráfico, vocês podem ver. Testando aqui agora a região de 50% de Fibonacci de toda essa queda aqui, ó. De toda essa queda aqui agora, o Ethereum está testando a região de 50%, tá? 50% de Fibonacci aqui agora. Ponto importante. A gente tem a região de 68 aqui, a região dos 3.300 dólares por unidade. Podemos formar um topo para o Ethereum por aqui ou acima aqui da região dos 3.600, tá? Eu estou até acreditando que o Ethereum pode buscar aqui os 3.600, acho que é bem possível, sim, tá bom? Obviamente isso aqui vai ser em ondas, né? Não vai ser direto assim, não. Até porque aqui a gente tem, pessoal, olha só, acho interessante também. Tipo, tem aqui um padrãozinho, né? Meio que um padrão de... Eu gosto de medir isso aqui também, né? A gente rompeu isso aqui também, essa linhazinha aqui, né? Eu mediria isso aqui mais ou menos assim, dessa forma. Então a região dos 3.600 por aqui não seria algo de outro mundo. 3.500, 3.600, tá? Nesse momento não tem liquidez para o Ethereum o suficiente para buscar aqui, né? Então a gente pode fazer algumas ondinhas aqui para buscar essa região, tá bom? Mas eu acredito que o Ethereum pode valorizar bastante em relação ao Bitcoin, tá bom? Em termos de liquidez no curtíssimo prazo, cara, não tem tanta liquidez aqui para o Ethereum, não. Vou puxar aqui para vocês o Highblock também do Ethereum, né? E também do... Highblock também, o Hitmap. No Ethereum a gente não tem tanta liquidez mais, a gente buscou a liquidez aqui maior nessa região dos 2.890, né? Onde o Bitcoin e o Ethereum estão aqui nesse momento. Não temos pools de liquidação muito acima aqui nesse momento, tá, pessoal? Então é um ponto importante. Em termos de Hitmap aqui também, vou puxar. Mas isso não muda o fato de eu estar bullish com o Ethereum, tá? Devido ao Ethereum BTC, ó. Pegamos liquidez também nessa região, tá? Não temos tanta liquidez assim. Temos liquidez acima, obviamente. Até a região que diz 3.300, tá? Para mim, isso é a região que se o Ethereum buscar aqui, pode ser uma zona que eu estou de olho, tá? Acho que é bem possível de buscar essa região. Mas no curtíssimo prazo, temos bastante liquidez abaixo também para o Ethereum, tá, pessoal? Então tem que pensar atenção aqui. Um reteste talvez na região dos 2.500, que pode ser interessante, tá, para o Ethereum. Isso pode dar oportunidade para a gente, inclusive, fazer compras do Ethereum dos 2.500 dólares. Então aqui, nessas duas regiões é baixo. Se o Ethereum voltar para cá, pode dar oportunidade de compra, na minha opinião, tá? Também o Open Interest do Ethereum. Pode ser que essas zonas 2.500 tenham certo suporte aqui, ó. É 2.600 por aqui, ó, pessoal. Aqui a gente tem suportes brandes para o Ethereum aqui, tá? Então compras para o Ethereum, pessoal, ó. A gente retestar esse topinho aqui, ó. O reteste do topinho anterior que a gente rompeu. Próximo dos 2.500 dólares pode dar oportunidade de compra no Ethereum, tá? Para a gente buscar lá os 3.300, tá bom? Para mim, aqui no Ethereum não faria nada. No Ethereum, nessa região. O Ethereum pode ficar de olho aqui para fazer compras aqui nessa região dos 2.600 aqui, tá? Então, caras, acho que é isso, tá? Eu vou sortear aqui o aerocupon da PrimesVT. Vamos fazer sorteio aqui rapidamente. Matheus. Matheus ganhou 60 dólares para operar na PrimesVT. 60 dólares, tá? Parabéns, Matheus. Tá? Então, no mais, é isso. Eu vou finalizando aqui a live por hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se você gostou, deixa o likezinho para apoiar. Muito importante. A gente se vê, então, na próxima. E, dependendo do momento, se o preço aparece aqui no YouTube junto com vocês, tá bom? Um abraço. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON